Você sabe quais são as 10 maiores empresas de contabilidade e auditoria do mundo? Não sei. Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom pessoal, e pra começar esse top 10 aí, vamos começar com a décima maior empresa, que é a Baker Chile. A Baker Chile é a décima maior empresa de contabilidade do mundo. Em seu ano fiscal mais recente, eles conseguiram aí 3,4 bilhões de dólares em receita. A Baker Chile tem 30.490 profissionais no mundo todo. E eles operam aí em mais de 147 países. Bacana, não é mesmo? Hum, é mesmo! Em nono lugar, temos a Nexia International. A Nexia é a nona maior empresa de contabilidade do mundo, com receita aí estimada em 3,6 bilhões de dólares. O número de funcionários trabalhando na Nexia foi de 24.781 colaboradores. A Nexia tem 2.594 parceiros trabalhando no mundo todo. E acredite, a Nexia obtém 50% de sua receita na América do Norte, 43% na Europa, Oriente Médio e África, 6% na Ásia e no Pacífico e 1% na América do Sul. A Nexia também obtém 45% da sua receita de trabalho de auditoria, 26% de serviços fiscais e 29% de serviços de consultoria. E a oitava aqui do ranking é a Crowley Haworth. A Crowley Haworth é a oitava maior firma de contabilidade das 10 maiores empresas de contabilidade do planeta. Com receita aí de 3,8 bilhões de dólares, a Crowley avançou na Baker Chile com os resultados financeiros de 2016. A Crowley tem 216 firmas-membro e operações em 129 países. É muito lugar, não é mesmo? Eles têm mais de 760 escritórios em todo o planeta. A Crowley tem 35.327 funcionários no mundo todo. 3.860 desses funcionários são parceiros e 26.447 são funcionários realmente efetivos. E já vai inscrevendo aqui no canal Contabilidade TV. Aqui o assunto de business é garantido e é totalmente grátis. Educação financeira e muito mais. E em sétimo lugar está a Grinf Thornton. A Grinf Thornton é a sétima maior empresa de contabilidade. Com receita aí de 5 bilhões de dólares somente no ano de 2017. O número de funcionários desta empresa cresceu para 47 mil somente no ano de 2016. A Grinf opera em mais de 130 países em todo o mundo. A receita da Grinf por região foi a seguinte que vai aparecer aí no seu vídeo. Somente na África, 98 milhões de dólares. Nas Américas, foi mais de 2 bilhões e 261 milhões de dólares. Na Ásia e no Pacífico, foi de 692 milhões de dólares. Na Europa, foi mais de 1 bilhão e 667 milhões e no Oriente Médio, 40 milhões de dólares. É muito dinheiro, não é mesmo? Vamos para a sexta do ranking, que é a RSM, que é a sexta maior firma de contabilidade das 10 maiores empresas de contabilidade do globo. Eles obtiveram receita aí de 5,1 bilhões de dólares no ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2017. Eles obtiveram receita de 4,87 bilhões no ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2016. Como você deve se lembrar, a RSM lançou sua marca global recentemente, em outubro de 2015. E a marca global ajudou a RSM a alcançar o sexto lugar entre as 10 maiores empresas de contabilidade. A RSM tem mais de 41.420 funcionários trabalhando em seus 793 escritórios espalhados aí no planeta. A quinta é muito conhecida e, inclusive, eu cheguei até a ser trainee ali na BDO. A BDO é a quinta maior firma de contabilidade do mundo. Eles ganharam aí 8,1 bilhões no ano fiscal encerrado em 30 de dezembro de 2017. Também ganharam 7,6 bilhões no ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2016. A BDO atribui seu crescimento em 2016 às fusões estratégicas ocorridas. Para que a BDO alcance as quatro grandes firmas de contabilidade, eles vão ter que continuar se fundindo internacionalmente. E a presença global que faz dos quatro grandes os quatro grandes, né? A BDO opera em mais de 150 países no mundo e o número de funcionários trabalhando na BDO foi de 67.731. A BDO possui 1.401 escritórios em todo o planeta. Essa marca aqui, ela tá sempre presente aí nos aeroportos do Brasil. Pode ver, você vai pegar o carrinho ali pra levar as suas bagagens, né? Aqueles carrinhos do aeroporto, tá lá o emblema da BDO. Eu garanto que você, se não viu, vai ver ainda um dia. Em quarto lugar, agora estamos falando dos grandes, quase chegando no pódio. Está a KPMG. A KPMG, pessoal, completa as quatro principais firmas de contabilidade. A KPMG faturou aí 26,4 bilhões de dólares para o ano fiscal de 2017. É muito dinheiro, não é mesmo? A KPMG faturou também 25,42 bilhões no ano fiscal de 2016. Então é faturamento atrás de faturamento muito alto. A KPMG tem o maior número de funcionários dos quatro grandes, com 188.982 colaboradores. Seu pessoal cresceu 8,6% em 2016. A KPMG emprega 9.843 parceiros em todas as suas firmas-membro e 147.028 profissionais. Você vai ver uma grande queda da KPMG para a próxima empresa de contabilidade por causa do seu alcance global. A razão pela qual as quatro grandes firmas de contabilidade são consideradas as quatro maiores é porque a firma de contabilidade mais próxima não é tão próxima em termos de receita ou número de funcionários. Agora estamos no pódio, hein? Quem será que é a medalha de bronze? Já parou para pensar? Bom, antes de você saber quem é a medalha de bronze, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, Educação Financeira e muito mais, Direito do Trabalhador, Entretenimento Financeiro é aqui no canal. O que você está esperando? Já somos o maior canal contabilidade de todo o YouTube Brasil. Inscreva-se aí. Vamos lá então continuar com a terceira medalha de bronze, que é a EY. A Ernst & Young chegou ao número 3. EY ou Ernst & Young geralmente é sempre o número 3, né? Porque geralmente são vários bilhões de dólares atrás da PwC e da Deloitte, que são aí as campeãs, né? Suas práticas de auditoria e práticas de consultoria não são tão robustas quanto a Deloitte e PwC. E é por isso que elas ficam atrás de seus pares, né? Por isso que leva o bronze, não leva a prata nem o ouro. Bom, a EY faturou 31,4 bilhões de dólares somente no ano de 2017. E a EY faturou 29,6 bilhões em 2016. A EY tem 231 mil profissionais em todo o globo. É muita gente colaborando, não é mesmo? Bom, agora estamos falando da medalha de prata, que é a PwC. A referida PwC aparece aí no número 2 do ranking das 10 melhores e maiores empresas de contabilidade do planeta. Eles faturaram aí 37,7 bilhões de dólares em 2017. E isso os coloca atrás da receita de 38,8 bilhões que a Deloitte gerou, que é a campeã, né? Mas mesmo assim faturaram muito dinheiro. Eles faturaram aí no ano de 2016 também 35,9 bilhões somente em 2016. É muito dinheiro, não é mesmo? PwC leva a medalha de prata. E agora a grande campeã, a maior empresa contábil do planeta é a Deloitte. A Deloitte está em primeiro lugar. É um sonho de consumo para todo profissional aí da contabilidade trabalhar. A Deloitte está em primeiro lugar com receita de 38,8 bilhões de dólares para o ano fiscal de 2017. E no ano de 2016 não foi muito diferente não. Também ficou em primeiro lugar com 36,8 bilhões de dólares. Eles conseguiram passar a PwC em 2016. Eles ficavam atrás antes, mas agora não tem para ninguém. É a maior e melhor. E eu vou deixar para vocês aí um resumo do ranking aí no vídeo passando para vocês ver e poder estudar e fazer um estudo de casa. Muito legal mesmo, né? E quem que é o maior canal contábil do YouTube? Quem que é? É a Contabilidade TV, né? Já somos mais de 130 mil inscritos e vamos chegar em um milhão. Eu garanto. Muita coisa ainda vai acontecer. E o Contabilidade TV é o maior canal contábil do YouTube Brasil por enquanto. Porque vai ser o maior canal contábil do planeta. Ajuda aí, pessoal. Inscreva-se aí no canal. Muito obrigado. Eu quero assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso e que Deus abençoe. Pois se Deus não somos ninguém. Fui. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal. Muito obrigado. Que assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe. Pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo.